Você já viu camarada dedo duro e fala assim, o cara é dedo duro, deve ser igual aquele ali. Isso é dedo duro, meteu o dedo na ponta, olha lá, tá quebrando. Ô louco irmão, isso aqui é ser dedo duro, o cara desceu o dedão na ponta e quebrou. Lavar, dedo duro, olha lá, estão quebrando aquela ponte lá, aí vai quebrar essa daqui, olha. O serveteiro também estava lá, já dizia o barro lá, né? Como chama aquele cara lá no centro? Ó, dedo duro.